Escuta bem o que eu vou te dizer. Você nunca vai ser amiga do Romeo. Aceita logo isso que vai ficar mais fácil. Eu estou cogitando em colocar de novo um seguro só pra te acompanhar. Quê? Esta é a melhor solução pra você ficar longe, meu Julio. Nesta segunda, oito e meia da noite. Agora eu lembrei dos pedalzeira. Alguns deles, ou todos, sei lá, fugirão de casa. Você teria coragem? A Infância de Romeo e Julieta. A Infância de Romeo e Julieta.